E para falar mais sobre o assunto, recebemos em nosso estúdio o médico infectologista Carlos Jorge Lotfi, diretor do Hospital A.C. Camargo de São Paulo. Bom, doutor, apesar do estado de alerta que o mundo se encontra, há real motivo para pânico? Boa noite. Boa noite, Lércio. Pânico a todos. Não, eu entendo que o alerta é importante, mas a questão do pânico não é o momento e nunca vai ser. Toda vez que entrar em pânico, você só vai piorar a condição de qualquer epidemia. Doutor Carlos, e como se faz o diagnóstico dessa gripe suína? É parecido com a gripe tradicional? E quais são os principais sintomas dela? Os sintomas iniciais são muito parecidos com a gripe comum, a sazonal, que a gente chama, que muitos brasileiros têm. Essa gripe é uma dor no corpo, dor de cabeça, associado com sintomas respiratórios, principalmente. Talvez nisso diferencie um pouco o que a gente... a gripe suína, que poderia estar mostrando um pouco mais no quadro respiratório. É uma coisa comum, né? Agora, o que vai caracterizar? É fácil detectar essa gripe? É, veja, hoje... Não, assim, clinicamente não é simples. Não, a gripe suína, sim. Ela vai requerer um teste biológico, que é uma biologia molecular, onde vai diagnosticar, sim, a presença daquela cepa. E pode ser confirmado em quanto tempo? Aproximadamente. 24 horas, imagino que o técnico, a área técnica vai conseguir essa informação. E quem são as pessoas mais vulneráveis? São crianças, jovens, os idosos? A gripe, ela pode acometer qualquer indivíduo. Nós sabemos que nas faixas etárias menores e maiores, idosos e crianças, você tem um maior risco de morte para a doença. Nessa gripe, que é uma experiência que também a gente não tinha esse tipo de cepa anteriormente, agora que está aparecendo, fica difícil definir, mas está acometendo toda a população, de todas as faixas etárias. E a transmissão se dá de forma direta ou indireta? E o que fazer para evitar o contato? É, o contato é direto e também indireto. São as duas formas. Através de secreção ou mesmo através do ar, é possível você estar em um ambiente fechado. Se você tiver a presença do vírus no ar, você poderia estar adquirindo essa doença. Doutor Carlos Jorge Lotfi, diretor do Hospital A.C. Camargo, de São Paulo. E já existe um índice que mede a mortalidade dessa doença? É, o que está se mostrando os dados agora dessa epidemia no México, está se falando de 6 a 7% de letalidade. É um número elevado, considerando que a gripe comum não chega a esse nível. Agora, o governo, o senhor que possui um estoque do medicamento Tamiflu, criado para combater o vírus da gripe aviária, ele pode ser útil nesse caso, doutor Carlos? Sim, os testes estão mostrando que a cepa é sensível a essa droga, que é o Zeltalmivir, e que o governo já tem estoque suficiente para começar o tratamento. Tem que ser usado de forma criteriosa, né? Quer dizer, não é um medicamento que precisa usar de qualquer maneira, porque pode induzir, inclusive, a resistência do vírus e ser pior para a população. E quanto tempo deve levar para a descoberta de uma vacina, para combater esse novo vírus? O que diz a experiência do senhor? Isso demora muito? Essa questão da demora é uma coisa interessante, porque... Está muito na fase inicial ainda, né? Não, estou se falando em 6 meses ter a vacina. É possível a tecnologia hoje da medicina chegar rapidamente nessa visão, porque antigamente, para você conseguir uma vacina, demorava muito mais. Até você fazer testes em animais, confirmar a eficácia dela, se a gente conseguir isso em 6 meses, é interessante. É uma boa notícia. Doutor Carlos Jorge Lhotfi, há algum risco em consumir a carne de porco? Há alguma orientação em relação à forma de preparo desse alimento? Se tem que ser cozido, frito, enfim... Não, o que a Organização Mundial da Saúde está informando e procede, todas essas informações que a gente está recebendo de vários centros, é que realmente não tem nenhum risco de se alimentar desse alimento, do porco. Agora, a gente sabe também que o vírus, até já tem testes, que ele é inutilizado a 70 graus. Portanto, quando você frita ou assa o alimento, ele não vai transmitir mesmo, com certeza, qualquer doença nesse sentido. Doutor Carlos, o consumo de vitamina C ou outras vitaminas, ela pode melhorar a resistência do organismo e assim ajudar na prevenção? Olha, essa é toda uma teoria que, na minha opinião, a evidência disso é relativa, então não dá para você considerar isso como um único fator. A imunidade do indivíduo são diversos itens que podem compor, então não considero isso como um fator importante para você prevenir uma doença como essa, ainda mais num surto epidêmico. E como que é feito o tratamento dessas pessoas? A internação do paciente, ela é indispensável? Pode ser tratada em casa? É, o principal motivo que nesse momento se coloque a observação dos pacientes é para realmente isolamento, numa condição ideal, que a gente tem feito nos hospitais aqui no Brasil e em todos os outros lugares do mundo. Agora, é possível fazer isso ambulatorialmente, ou seja, dentro da casa do indivíduo, mas nós vamos ter uma necessidade grande do cidadão para que ele respeite isso, porque ele vai estar com... O momento requer mais atenção. É, se ele ficar e resolver ir lá fazer a compra dele, alguma coisa, ele vai estar com risco de estar levando essa doença para outras pessoas. Então, talvez por uma questão de risco da população, requer internação. Agora, doutor Carlos, chega a ser exagero usar máscara cirúrgica no Brasil sem ter viajado lá para o exterior? É, nesse momento não justifica, nós estamos numa fase muito melhor do ponto de vista do que acontece hoje no México, quer dizer, a doença não foi diagnosticada no Brasil, não tem benefício nenhum à máscara na população geral. Agora, há alguma semelhança entre essa gripe suína e a aviária, doutor? É, parece... Uma deriva da outra... É, parece que foi os três vírus, né, da gripe humana, mais a aviária e mais a suína, que no porco foi desenvolvida essa mutante. Então, ela tem uma associação, mutante tem uma parte de cada um desses vírus. E há também a necessidade do sacrifício de animais, como ocorreu na gripe aviária? A princípio, não. O controle vai ter que ser feito, mas eu não consigo imaginar que vai ser necessário nesse momento. Tá joia. Eu gostaria de agradecer o médico infectologista Carlos Jorge Lotfi, que ele é diretor do Hospital AC Camargo, de São Paulo. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença em nosso estúdio, obrigado pela entrevista, uma boa noite. Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado.